Estamos aqui no município de Agricolândia com o prefeito João de Deus. João de Deus, vamos começar falando logo pelo destaque do município, que dentre outros destaques, ela está se notabilizando pela grande produção de grãos, arroz e milho, por exemplo. Com relação a esses investimentos no setor agrícola, o que o prefeito acrescenta aqui para o portal eletrônico? Realmente, a nossa cidade, nesse ponto aí, ela é abençoada. Deus é abençoada porque, apesar de variações de chuva, período chuvoso, nós temos ainda uma loucura, no nosso município, mais de 70% da população são pequenos agricultores que sobrevivem do que plantam. e já recebemos duas vezes aí o Globo Rural e está sendo expandido, está sendo muito expandido, essa nossa agricultura. Uma grande produção. Uma grande produção. E, graças a Deus, nós temos parabéns. É, prefeito, e para o escoamento dessa produção? Existe, assim, melhoria nas estradas? O governo do estado tem investido muito, desde o governo de Uéreo Tobias, que o Piauí cresceu muito no quesito estradas. Com relação a esse escoamento da produção, o que o prefeito também diria, para garantir mais ainda, é todo esse escoamento? É, a partir do que o Eduardo Dias assumiu o governo, é, melhoraram bastante as estradas e, com certeza, é, o que ele nos prometeu, uma boa parte foi cumprida. Temos aí o nosso governador, Wilson Martins, que também olha com bons olhos, não só o estado, mas o nosso município, nossos povos municípios. E, referente às estradas, o nosso governador, ele faz o que dá, entendeu? É uma pessoa que sempre, eu tenho contato com ele, é uma pessoa que sempre procura fazer o melhor pelo nosso estado. É, prefeito. E, com relação ao, já que estamos falando em algum setor agrícola, vamos falar também de sua pecuária também, né? Os investimentos, os incentivos, tanto para a agricultura como para a pecuária, como, por exemplo, corte de terra para o pequeno produtor rural e vacinação também do pago gado, que diz respeito à febre afetosa, que é um problema que assolva o país inteiro. Com relação a essas iniciativas, a administração também vem atuando? Com certeza. Aqui, como é um município pobre, a prefeitura, apesar das dificuldades, nós estamos junto ao povo, junto àqueles que querem trabalhar, que querem produzir o nosso município, já que não existe geração de renda, entendeu? Já que não existe geração de renda, mas aquelas pessoas que sempre nos procuram, sempre procuram o prefeito, o assessor do prefeito, nós estamos prontos para atendê-los. Prefeito, vamos falar um pouquinho agora sobre o ponto de vista também político e administrativo. Como está o relacionamento entre poderes aqui, principalmente a Câmara e a Prefeitura, em Agricolândia, estão unidos em harmonia, prefeito? Referente a Câmara, o Legislativo, estou bem, eu estou com seis vereadores, tivemos alguns probleminhas aí com a Presidente, mas eu acho que vai ser uma coisa que, com certeza, faz parte da democracia e a gente vai procurar um entendimento, porque não adianta essa indiferença, porque só quem perde é o município, quem perde é o povo. Prefeito, os pequenos municípios, eles trabalham, eles são administrados, basicamente, no tripé, saúde, educação, ação social. Dentro da ação social está a moradia digna, a casa própria, o setor habitacional, que tem a parte de infraestrutura e a parte também social. Então, para realizar o sonho da casa própria, nós tivemos aqui, ainda pouco, um dos seus assessores, um dos seus assessores, falando sobre a construção de 100 casas populares. Com relação a esse setor, o que o prefeito também acrescentaria aqui ao portal eletrônico e ao portal comunicação? Olha, é o seguinte, o nosso município, ele passou por várias dificuldades, inclusive a do calco. Eu recebi o município... No vermelho? No vermelho, completamente inadimplente. 11 itens no calco, a FUNASA, a Ministério da Agricultura, INSS, e eu consegui... Pregatórios também? Pregatórios, CEPISA, CEPISA, tinha um débito aí de mais de 400 mil reais, e... um município pobre. Aí só o resto que dá para fazer um parcelamento. Parcelamento existe a entrada, então isso aí gera despesa e gera também a falta de renda do nosso povo, porque o município para, né? Mas eu acredito, nós acreditamos que a atual administração já vem enxugando a máquina administrativa. Com certeza. A gente vem procurando fazer o melhor, vem procurando trabalhar. No mês de junho, eu consegui tirar o município do calco. Já entrei em contato imediato com o meu senador, dois senadores, o João Vicente e o Cid Nogueira, a minha deputada federal também, que é a SEMA, tem nos dado muita força, tem me ajudado muito também. o João Márcio, aqui, o deputado estadual. Então, são essas pessoas que a gente tem que procurar, porque são elas que são a porta, né? A porta... Que procuram alocar recursos. Exatamente. E a gente vem procurando fazer o melhor e sentar em contato com os senadores e deputados e procurando trazer recursos para o nosso município. Aproveitando, prefeito, a presença da imprensa aqui no município, qual o seu pedido, ou a sua renovação do pedido, ao governador Wilson Martins, para que ele firme mais convênios com a prefeitura, traga mais recursos, invista mais, traga mais ações do governo do estado para cá? Eu sei que o governador Wilson Martins, ele está ainda passando por várias dificuldades, falta de recursos. E eu tenho entrado em contato com ele, tenho feito alguns pedidos, só que na época o meu município estava na de frente ainda. Depois que saí da na de frente, eu não tive ainda a oportunidade de conversar com ele, mas já procurei o diretor-geral lá do DR, o Cléio Deolado, o Cléio Deolado, né? Deolado. E ele nos prometeu, nos prometeu uma recuperação de estados vicinais, que vai, 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 é... Alavancar o crescimento. Alavancar o crescimento, inclusive a produção, vamos sair de escoar, né? Descoar, entendeu? Descoar, né? Descoar, entendeu? E nós estamos esperando, nós estamos esperando aí, essa, essa, esse recurso, para que nós possamos recuperar essas estradas, para que os nossos produtores tenham mais facilidade de vender o seu produto. Muito bem, e esse benefício, com certeza, num futuro breve, chegará ao município. Mas, prefeito, estamos iniciando um ano novo, um ano de eleição, ano de eleição. Qual a sua mensagem ao povo de Agricolândia? Há um futuro melhor, porque nós sabemos que ano de eleição cria toda uma expectativa da população, buscando melhorias, né? Sonhando com benefícios. Então, com base nisso, qual a sua mensagem ao povo de Agricolândia? Rapaz, o nosso povo, são pessoas humildes, trabalhadores, pessoas hospitaleiros, então, a minha mensagem, que eu agradeço, eu agradeço ao povo de Agricolândia, e quem é de Agricolândia, que está fora, hoje, do município, do estado, que eu agradeço a eles pela compreensão, é por terem me acompanhado em todas essas caminhadas, essas dificuldades, entendeu? E que o ano de 2012, com certeza, eu vou procurar fazer o melhor, como sempre eu quis fazer o melhor, onde eu pude alcançar eu conseguir ter o município e o nosso povo, e o que eu desejo é isso aí, é que, com fé em Deus, 2012, apesar de ser um ano eleitoral, vai ser bem melhor do que o ano anterior.